Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa aula introdutória do curso de microbiologia básica. Hoje eu vou conversar com vocês acerca do que é a microbiologia e qual é a sua importância dentro da área de ciências biomédicas e vou apresentar alguns conceitos essenciais que a gente vai destrinchar ao longo do curso de microbiologia, tá bom? Espero que vocês curtam a aula. Venham comigo após a vinheta. O primeiro aspecto acerca da microbiologia que eu acho que é de suma e vital importância é que vocês entendam que a microbiologia é uma área dentro das ciências biológicas, das ciências biomédicas que estuda a vida microscópica. Ou seja, quando a gente pensa na microbiologia, eu quero que vocês se atentem que ela vai estudar essencialmente os micro-organismos, como por exemplo, bactérias, fungos e até mesmo os vírus. Não menos importante, a microbiologia ela bebe aí da fonte de outras áreas de conhecimento, como por exemplo, a bioquímica, para a gente compreender aspectos estruturais, a própria química, aspectos associados à evolução, diversidade, ecologia, saúde pública, farmacologia e etc. O aspecto vital aqui que eu quero que vocês se atentem é que a microbiologia é uma área que, embora ela estude os micro-organismos aí de maneira muito minuciosa, ela também dialoga com outras áreas do conhecimento, tá bom? Acrescido a isso, é importante que vocês se atenham que, quando a gente está falando da microbiologia, essencialmente, ela pode começar aqui a destrinchar o estudo dos procariotos, como por exemplo, as bactérias e as arqueias, que vai ser massivamente discutida no nosso curso, mas também ela pode estudar organismos eucariotos, como por exemplo, os fungos e os protozoários. Não menos importante, dentro da área de microbiologia, a gente ainda pode destrinchar aqui os vírus, que são organismos acelulares, tá bom? Então, nessa gravura aqui que eu tirei do Tortora, vocês podem ver que existe, ó, uma esquematização em A de bactérias, em B você, por exemplo, observa aqui os esporangios de um fungo, tá? Em C você vê uma ameba, em D você vê a alga vóvex, e por fim, na gravura E, você vê aqui o vírus HIV atacando o linfócito CD4. Não menos importante, mas precisamos nos ater que, independentemente de ser um organismo eucarioto, ou organismo eucarioto, todos os seres vivos, eles descendem de um ancestrão em comum, que comumente, dentro da literatura, nós chamamos de Last Universal Common Ancestry, ou simplesmente LUCA, tá? Então, o LUCA é justamente um ancestral comum a todos os seres vivos. É muito complexo a gente comentar acerca desse ancestral em comum, por quê? Ele data de uma era muito remota, então, cerca de 4 bilhões de anos, o que está mais ou menos atrelado aí com cerca de 6 bilhões de anos após o surgimento da vida, 6 milhões de anos, perdão. E aí, o LUCA, a gente não tem nada muito bem documentado, não tem registro fóssil. Mas acredita-se que a partir desse ancestrão em comum é que vai surgir tantas bactérias, quantas arqueias, quantas eucariotos, tá? E aí, um dado interessante é que o microfóssil mais antigo de uma bactéria, ela data aqui de cerca de 3,5 bilhões de anos, então, cerca de 3 bilhões de anos e meio atrás, tem aqui esse microfóssil, tá? Foi descoberto aqui pelo Williams Coppult, que é lá da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E acredita-se que esse microfóssil aqui trata-se de uma cianobactéria. Uma cianobactéria é um organismo procarioto, tá? No entanto, embora ele não seja eucarioto, ele consegue formar agregados celulares, tá? E aqui, por descalgo de consciência, o que eu acho importante a gente discutir já a priori? A diferença entre um organismo procarioto e um organismo eucarioto. Um organismo procarioto, simplificadamente, ele é um organismo que é desprovido de envoltórios, tá? Então, consequentemente, o seu material genético vai estar disperso na região citoplasmática e, além disso, ele tem uma pobreza de organelas citoplasmáticas, sendo que a única organela atrelada aqui é os ribossomos, que estão diretamente atrelados com o processo de síntese proteica, tá bom? E não é mais importante, um organismo eucarioto, ele apresenta que compartimentos membranosos, então tem a presença de organelas membranosas, como mitocôndrias, lisossomos, perixossomos, a presença de envoltório nuclear, apresenta uma diversidade de organelas e, consequentemente, isso vai atrelar-se diretamente com uma complexidade estrutural, tá bom? E aí eu preciso que vocês saibam a distinção muito bem definida entre um organismo procarioto e um organismo eucarioto. Então, a questão central, a questão vital, reside no tipo de organização celular, sendo que o procarioto, essencialmente, é muito mais simples e não tem estruturas membranosas, não menos importante, eles têm aqui somente o ribossomo e o eucarioto, ele apresenta estruturas membranosas, a presença de material genético compartimentalizado dentro de um núcleo e uma riqueza de organelas que vai acarretar aí numa complexidade estrutural, tá bom? Não menos importante, a gente precisa se ater que existe uma diversidade de micro-organismos distribuídos na Terra. Sabe-se, inclusive, que existe uma massa predominante aqui de cerca de 2,5 vezes 10 elevado a 30 células, tá? O que é equivalente ao carbono presente em todas as plantas que a gente já sabe aí que é massivamente a fonte primária de energia para os demais seres vivos. Não menos importante ainda, esses micro-organismos, eles apresentam aqui cerca de 10 vezes mais quantidade de nitrogênio e fósforo do que plantas e, consequentemente, eles acabam sendo uma reserva vital de nutrientes aí para os mais diversos seres vivos. Acrescido a isso, é importante que a gente ainda se atenha que, quando a gente está falando de micro-organismos, eles apresentam uma diversidade genética muito grande e também recursos metabólicos também muito diversos. Então, nós vamos ver aqui, ao longo do curso de microbiologia, que nós temos aqui micro-organismos que são quimiotróficos, fototróficos e aí a gente vai destrinchar com mais cuidado acerca dessas opções metabólicas de conversão de energia. Não menos importante, vocês precisam se ater que esses micro-organismos, sejam bacterianos, fúngicos, vírus e etc., eles podem ser encontrados nos mais diversos habitats, tá? E aí, nesse sentido, percebam que existe uma distribuição muito grande, por exemplo, de bactérias e arqueias em diversas regiões aqui dentro e fora da superfície terrestre, tá? Então, esse dado aqui, eu tirei do Microbiologia de Brock, a 14ª edição. Então, por exemplo, ó, na superfície marinha, 66%, superfície terrestre, 26%, solo terrestre, quase aproximadamente 5%, outros habitats, 1%. E aí você deve estar se perguntando, pro, mas o que seriam esses outros habitats? Você pode pensar, lagos de água doce, salgada, animais domésticos, geleiras, cupins, seres humanos, aves domésticas e etc., tá? E aí, ainda, é de interesse que a gente destaque aqui, que existem micro-organismos extremófilos. E aí você deve estar se perguntando, pro, o que seria esse organismo extremófilo? Eles sobrevivem em locais que têm condições extremas. Altas temperaturas, condições de pH extremamente ácida, pressão, salinidade e etc. Então, a gente vai ver, aqui no nosso curso, que existe casos aqui de bactérias e arqueias que sobrevivem em locais que você fala, mano, é impossível ter alguma espécie de vida, algum ser vivo nessa região, mas elas apresentam algumas adaptações que permitem com que elas vivam nessas regiões, tá bom? Por fim, mas não menos importante, espero que vocês tenham curtido essa aula. Se você curtiu, dá o seu like, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com um colega no grupo do WhatsApp, Telegram e etc., que vai ajudar com que o projeto cresça, tá bom? Beijão e até a nossa próxima aula. E, ah, e não menos importante, a referência bibliográfica aqui é essencialmente o Microbiologia de Brock, tá bom?